Lucas capítulo 15, nós vamos ler o versículo 11, nós estamos encerrando a nossa reflexão sobre a edificação do nosso lar, nós já percorremos um grande caminho, nós falamos sobre a sabedoria e a inteligência, sobre o equilíbrio, falamos sobre edificar através da oração, falamos sobre edificar através das palavras e hoje na nossa penúltima reflexão nós vamos aprender sobre edificar através do perdão, para isso nós vamos ler Lucas capítulo 15 e o versículo 11 quem achou diga achei, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai, pai dai-me a parte dos bens que me pertence e o pai repartiu os bens entre os dois, poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente, tendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu pereço de fome levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei pai pequei contra o céu e pequei contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho faze-me como um dos teus trabalhadores então levantando-se foi para o seu pai quando ainda estava longe viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa melhor túnica e vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegramos pois este meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a se alegrar o filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto de casa ouviu a música e as danças chamando um dos criados perguntou-lhe o que era aquilo e ele lhe disse veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque voltou são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar então saindo o pai insistia com ele mas ele respondeu a seu pai olha eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir nenhum mandamento teu e nunca tu me deste nenhum cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele o bezerro cevado respondeu-lhe o pai filho tu sempre estás comigo todas as minhas coisas são tuas mas era justo que nos alegramos e nos folgamos porque este teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado você pode dizer amém? então sente meu irmão nós vamos falar sobre perdão a nossa proposta é edificar um lar a nossa proposta é aprender a edificar uma casa que vença as dificuldades da vida e o perdão com certeza é uma base fundamental para a edificação de uma casa sustentável o perdão ele proporciona união o perdão proporciona união porque Jesus já disse que o reino dividido contra si mesmo ele é arruinado e toda casa dividida e toda casa dividida não subsistirá mas o perdão ele proporciona exemplo para os filhos quando existe perdão dentro de casa quando existe perdão na família os filhos recebem um bom exemplo a bíblia ela é recheada de histórias sobre perdão só que quando nós vamos ler a bíblia do Gênesis ao Apocalipse nós vamos perceber que a bíblia é o livro do perdão talvez se nós fôssemos escolher uma palavra para resumir toda a bíblia nós escolheríamos a palavra perdão e quando nós chegamos até Lucas capítulo 15 nós vamos encontrar a parábola do filho pródigo com certeza esta história aqui é uma grande ilustração sobre perdão esta história ela nos ensina muito sobre perdoar esta história ela está inserida numa série de histórias que Jesus conta sobre coisas que estavam perdidas e foram achadas e dentro desta série de histórias Jesus conta sobre um homem que tinha dois filhos o mais moço resolveu ir para longe do seu pai o mais novo resolveu pedir a herança o pai em forma curiosa tem a atitude de dizer sim para o seu filho e dar a ele a herança repartiu a herança entregou para o seu filho mais novo e logo ele vai para longe de casa a terra era distante a terra era longe aonde ele estava e a Bíblia conta que lá onde ele estava ele gastou sem regras sem freio tudo que ele havia adquirido do seu pai foram-se embora o dinheiro foram-se embora os amigos e a Bíblia diz que aconteceu uma grande fome logo aquele rapaz passando aquela dificuldade lembra de como era a vida na casa do seu pai ele lembra de como era o tratamento do seu pai com os seus empregados e o filho resolve voltar para a casa do pai tão curiosa como a primeira atitude do pai é esta a segunda de receber o filho de novo em casa o pai perdoa o pai recebe o filho novamente mas tem outro personagem na história o irmão mais velho o irmão mais velho fica indignado não aceita a atitude do seu pai em perdoar o irmão que havia gastado a fortuna da família essa história ela vai nos ensinar lições preciosas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela essa palavra pode revolucionar a sua vida nós temos aqui três personagens essa história de Jesus nos apresenta três personagens o filho mais velho o filho mais novo e o pai o filho mais velho o filho mais novo e o pai levante a sua mão direita para o céu e diga o filho mais velho o filho mais novo e o pai o filho mais velho ele nos ensina sobre falta de perdão esse rapaz o filho mais velho o primogênito ele nos dá lições preciosas sobre mágoa o filho mais velho esse rapaz nos dá lições preciosas sobre alguém que não consegue perdoar liberar perdão esse rapaz ele demonstra que ele tinha um placar esse rapaz ele fazia mentalmente um placar olha o que ele diz para o seu pai pai eu tenho te servido há tantos anos agora o meu irmão ele gastou tudo esse rapaz ele fazia um placar mentalmente ele dizia eu há tantos anos estou te servindo há tantos anos eu estou fazendo tudo certo mas o meu irmão ele faz tudo errado esse moço ele não perdoava ele tinha dificuldade de liberar perdão porque ele tinha um bloquinho mental onde ele ia anotando os sucessos dele e os fracassos do seu irmão esse rapaz ele ia anotando as vitórias dele as boas atitudes dele e as más atitudes do seu irmão mas o perdão é zerar o jogo quando a gente perdoa alguém a gente zera o bloquinho mental de erros da pessoa ele é deletado muitas pessoas não conseguem liberar perdão porque elas só sabem dizer ao esposo já é a quinta vez que você erra nisso já é a décima vez que você faz isso eu não vou te perdoar eu tenho anotado aqui no meu placar mental esposa que já é a terceira vez que você fala isso para mim não vou te perdoar cunhado já é a terceira vez a quinta vez que você faz a mesma coisa não vou te perdoar nós precisamos aprender a zerar o jogo porque perdão é zerar o jogo Pedro um dia disse para Jesus Jesus eu tenho que perdoar o meu irmão sete vezes está bom Jesus perdoar o meu irmão sete vezes no meu bloquinho mental eu vou contar sete eu vou perdoá-lo Jesus disse Pedro você tem que perdoar setenta vezes sete o seu irmão setenta vezes sete é quatrocentos e noventa vezes Jesus não estava querendo dizer que a gente tem que perdoar quatrocentas e noventa vezes uma pessoa Jesus estava dizendo que quando o assunto é perdão é ilimitado quantas vezes for necessário zero bloquinho mental mas esse irmão o homem mais velho tinha dificuldade em perdoar porque ele se vangloriava olha o que ele disse para o seu pai pai eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento ele estava dizendo pai eu nunca te desobedeci pai eu nunca errei pai eu nunca falhei pai eu nunca fiz nada errado agora o meu irmão ah o meu irmão ele errou o meu irmão ele falhou ah o meu irmão ele é imperdoável porque ele faz tudo ao contrário de mim enquanto eu não erro ele faz tudo errado esse rapaz ele tinha dificuldade em perdoar porque a primeira atitude dele era apontar o dedo para o erro a primeira atitude dele era apontar a fraqueza alheia pare de dizer que você é melhor que a sua esposa pare de dizer que você é melhor que a sua sogra pare de dizer que você é melhor que o seu filho que a sua filha pare de dizer que você é melhor que o seu colega de trabalho pare porque diante de Deus todos nós somos pecadores todos nós temos erros pare pare de culpar o outro só porque ele peca em uma área diferente da sua você não é melhor que a sua esposa você não é melhor que o seu esposo você não é melhor que ninguém ele só tem uma dificuldade em que você não tem dificuldade nessa área pare de apontar os erros mas esse menino mais velho ele tinha dificuldade de perdoar porque ele se tornou em um reclamão ele estava magoado e o magoado se torna em um reclamão olha o que ele diz para o seu pai pai você nunca me deu um cabrito pai hoje eu vim aqui para reclamar você nunca me deu um cabrito esse rapaz ele era um milionário o pai tinha dividido a herança entre os filhos e o mais velho recebia o dobro dos irmãos o pai tinha muitas riquezas esse rapaz ele tinha muito dinheiro esse rapaz tinha muito mas ele só sabia reclamar ele reivindicava um cabrito sendo que ele tinha muitas riquezas ele enxergava a vida através das feridas dele ele enxergava a vida através da raiva e do ódio dele a mágoa e a dificuldade de perdoar suja a lente que a gente enxerga a vida a gente só consegue ver coisas erradas a lente que a gente enxerga os outros e o ser humano está embaçada está suja pela mágoa e a gente se torna um reclamão você errou nisso você acorda pela manhã e já reclama dos filhos reclama do marido reclama da sogra reclama do sogro reclama do gênero reclama reclama a lente que você enxerga a vida está embaçada você tem tudo mas reclama por algo tão pequeno Jesus ele teve a capacidade de ver a vida através do perdão Jesus Jesus teve a capacidade de enxergar a vida através do perdão Jesus foi cuspido Jesus tinha uma cruz pesada para carregar Jesus foi açoitado Jesus ouviu palavras que ninguém gostaria de ouvir Jesus recebe uma coroa de espinhos pegam um pedaço de pau e batem na coroa para ela os espinhos entrarem na sua face Jesus enxerga e sente tudo isso e as últimas palavras de Jesus depois de tudo isso foram estas pai perdoa porque eles não sabem o que fazem Jesus não reclamava porque ele não enxergava a vida pelas suas feridas ele enxergava a vida através do perdão da bondade e da misericórdia mas esse rapaz tinha dificuldade de perdoar o filho mais velho tinha dificuldade de perdoar porque a mágoa no coração dele causava divisão a mágoa no coração dele causava divisão quando ele chega diante do pai ele diz esse teu filho ele não tem capacidade de dizer o meu irmão o nosso querido o meu amado irmão o seu amado filho ele diz esse teu filho a falta de perdão a mágoa ela é um grande problema dentro de uma família dentro de casa porque isso vai separando as pessoas quanto tempo faz que você dorme em uma cama e o seu esposo dorme em outra quantos meses e quantos anos fazem que você não consegue mais dormir na mesma cama que o seu marido quanto tempo faz que você não senta na mesma mesa que o seu filho quanto tempo faz que você não senta na mesma mesa que o seu cunhado quanto tempo faz que você não entra no mesmo carro que a sua sogra a dificuldade de perdão faz isso esse teu filho essa tua mãe esse teu pai esse teu filho esse teu cunhado essa pessoa que não vale nada a bíblia diz que o pai promove uma festa o pai dá uma festa para receber o irmão que tinha voltado o filho mais velho ele estava tão dividido que ele não entra na festa enquanto a festa estava acontecendo ele estava de fora existe um clima fúnebre na sua casa existe um clima de divisão existe um clima de tristeza há uma festa para acontecer perdoe o ingresso para entrar nessa festa é o perdão até quando você vai viver esse clima de morte na sua casa perdoe faça festa acabe com a divisão hoje mas se nós aprendemos sobre falta de perdão com o irmão mais velho nós aprendemos com o irmão mais novo sobre arrependimento se o irmão mais velho me ensina sobre falta de perdão o irmão mais novo me ensina sobre arrependimento perdão é como uma moeda a moeda ela tem duas faces a mesma moeda mas ela tem dois lados duas faces só existe perdão quando há arrependimento só existe perdão quando há pedido de desculpas só acontece o perdão quando existe pedido de perdão e arrependimento antes disso pode existir amor antes disso pode existir compaixão misericórdia mas perdão só existe quando há um pedido e quando há um arrependimento assim como Deus Deus ama todas as pessoas mas o seu perdão só se manifesta quando existe arrependimento e aí acontece o perdão o filho mais novo ele pensou que ele podia desfrutar liberdade longe do pai ele pensou que ele podia desfrutar liberdade longe do irmão o filho mais novo ele deu mais valor ao dinheiro do que as pessoas o filho mais novo ele deu mais valor a posse do que a família o filho mais novo ele deu mais valor ao prazer do que a família ele queria encontrar algo que ele não tinha na fazenda mas ele descobriu que tudo que ele precisava estava estava perto do seu pai perto do seu irmão estava na sua família o pecado ele promete liberdade mas traz escravidão o pecado promete sucesso mas traz fracasso o pecado promete vida mas o salário do pecado é a morte o filho mais novo pensou que ia se achar se encontrar encontrar o sentido da vida mas ele se perdeu e o que ele faz se arrepende se arrepender é mudar de ideia e foi exatamente isso que ele fez ele caiu em si a bíblia diz que ele caiu em si se ele caiu em si ele estava fora ele estava vivendo como um louco dando mais valor a posse ao dinheiro do que a família ele estava fora de si o pecado faz isso traz insanidade a pessoa fica insana dando mais valor ao ter do que ao ser dando mais valor às coisas do que à família até quando ei olha pra mim aqui até quando você vai viver fora de si até quando você vai viver assim destruindo a sua casa destruindo seus filhos destruindo seu casamento vivendo como um insano pensando que o pecado vai dar pra você aquilo que você procura até quando até quando você vai ficar comendo lixo chegou o momento que o rapaz comia lixo até quando homem a palavra de Deus para o seu coração hoje é existe uma mulher que está te esperando pra te perdoar se arrependa mulher existe uma família que está te esperando pra te perdoar caia em si largue o pecado se arrependa filho existe uma mãe que está te esperando pra te perdoar caia em si até quando você vai ficar dizendo essas palavras a sua mãe até quando você vai viver longe do seu pai de sua mãe caia em si se arrependa um dia uma senhora em lágrimas disse pra mim pastor eu quero perdoar e na verdade eu amo tanto o meu esposo e eu quero perdoar eu estou aqui com o coração aberto para liberar perdão mas ele já faz um ano que não larga a amante já faz um ano que ele não larga eu estou disposta os meus filhos estão dispostos mas faz um ano e eu não sei até quando eu vou aguentar homem caia em si caia em si se a gente aprende com o irmão mais velho sobre falta de perdão se a gente aprende com o irmão mais novo sobre arrependimento a gente aprende sobre perdão com o pai a gente aprende sobre perdão com o pai olha para a pessoa que está do seu lado aí com sorriso no rosto irmão e diga para ela o pai perdoou isso lá em cima aqui embaixo aqui na frente diga o pai perdoou o filho mais novo se arrepende volta para casa e que bom que ainda foi tempo de ter uma oportunidade eu não sei como estava o coração dele mas com certeza ele tinha muitas dúvidas quando eu chegar perto da fazenda perto de casa como vão me receber como vai ser a recepção do meu pai como vai ser a recepção dos vizinhos da comunidade mas ele voltou a bíblia diz que esse rapaz se surpreendeu eu imagino um rapaz com uma mochilinha nas costas maltrapilho sujo fedido descalço chegou ali não sabemos como mas chegou ali quando ele levanta os seus olhos ele vê no horizonte um senhor de idade correndo e ele se aproxima para chegar mais perto para ver quem era aquele senhor de idade e ele começa a reconhecer é o meu pai mas ele está vindo rápido demais com certeza vai vir me matar com certeza vai vir fazer alguma coisa quando o pai chega próximo ao filho ele corre mais rápido não deixa o filho falar uma palavra e ele se joga e abraça o filho e o beija não era digno um idoso correr naquela cultura um idoso correr era uma afronta um idoso correr era como se ele estivesse se expondo as pessoas ei quebre as regras que você mesmo está fazendo quebre o seu orgulho e corra dessa pessoa que já se arrependeu e perdoe se exponha não eu não vou me expor eu vou ficar aqui retraído eu vou ficar na minha ela que vem até a mim quando você ver um sinal de perdão corra dessa pessoa e perdoe abraços para serem dados aqui há beijos para serem dados aqui de perdão filhos que precisam abraçar pai pais que precisam abraçar filhos esposas que precisam beijar há um beijo um abraço de perdão para acontecer ainda esta noite vá até esta pessoa e perdoe o pai devolveu a posição de filho ele disse eu vou voltar para a casa do pai e vou ser como um trabalhador vou ser como um escravo mas o perdão ele traz de volta a posição o perdão ele não acusa mais o perdão ele faz a pessoa esquecer e ele volta a ser filho ele diz faça uma festa e eu vou pagar traz um anel e dê para ele nós vamos renovar a aliança nós vamos renovar o compromisso o voto traz um anel traz vestes novas traz sapato para ele porque eu estou perdoando traz de volta tudo chegou a hora e é hoje de você começar a dar coisas boas você só está dando mágoa você só está dando rancor você só está dando ódio você só está dando desprezo e isso já está te fazendo mal chegou a hora de você dar presente de você dar perdão de você renovar a aliança de você dar coisas boas comece a dar amor perdão compaixão tem gente que só tem ódio para dar comece a dar perdão o rapaz tinha jogado fora boa parte da riqueza da família boa parte da riqueza da família já não existia mais o rapaz jogou fora o rapaz tinha causado uma divisão anos de um clima hostil em casa mas o pai perdoou isso nos ensina que não importa quão grande seja o erro o que importa é quão grande seja o perdão mas pastor o meu pai me violentou mas pastor o meu pai me amaldiçoou mas pastor o meu o meu cunhado a minha sogra mas pastor mais pastor mais isso mais isso não importa quão grande seja o erro o que importa é quão grande seja o seu perdão vamos ficar de pé faça um favor a você mesmo perdoe não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra filipe o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio da culpa e da dor Josué Josué Gonçalves disse perdoar é esquecer o passado pra curar o presente pra viver um futuro de glória perdoar é jogar todo o lixo emocional fora você não foi criado pra ficar acumulando lixo perdoe perdão é uma atitude o perdão não é um sentimento ninguém sente perdão o perdão é atitude o perdão se faz com as mãos perdão se faz com os pés perdão se faz com a boca perdão se faz com o corpo indo até a pessoa mas pastor Deus conhece o meu coração eu quero perdão não é lágrimas perdão 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 não é choro perdão não é comoção perdão é atitude não importa não importa o quão comovido você esteja o que importa é você tomar uma atitude e perdoar hoje existe pessoas aqui que precisam pedir perdão existe pessoas aqui que precisam perdoar eu quero orar por você hoje nós queremos orar por você hoje que quer quebrar com esse ódio quebrar com esse clima hostil a festa já está acontecendo cabe a você entrar nela essa história ela não tem fim a gente não sabe o fim dela a gente não sabe se o mais velho entrou ou não entrou a história não tem fim termina com o pai falando sabe por quê porque o fim da história é você que vai decidir se você vai continuar vivendo assim ou se hoje vai haver festa e perdão na sua casa o fim quem dá a história é você eu quero orar por você hoje vem aqui à frente vem 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 liberar o perdão vem 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 pastor eu preciso me arrepender vem eu preciso pedir perdão vem eu preciso perdoar vem vem quebre o ciclo do ódio da raiva e da dor perdoe tome uma atitude teu sangue leva-me além a todas as alturas onde ouça tua voz fala de tua justiça pela minha vida Jesus enxerga teu sangue tua atitude hoje atitude tua cruz mostra tua graça fala do amor do pai que prepara para nós que comece o caminho para ele que comece a festa onde eu posso me achegar que o clima mude em sua casa somente pelo sangue que o clima mude em sua família que comece a festa que nos lava nos pecados e nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve aceitos como amigos de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus Deus nós oramos hoje entendendo a tua misericórdia nós oramos entendendo o teu amor por nós que nos dá oportunidade oportunidade de mudança de restauração oportunidade Senhor de cadeias serem quebradas Deus só o Senhor pode só o Senhor pode só o Senhor pode que este homem se arrependa que esta mulher se arrependa que este filho se arrependa do mal que haja uma mudança de clima de mente de postura Deus eu oro por esta família que haja um perdão que haja um beijo um abraço que haja Senhor um arrependimento ó Deus que esta família seja edificada através de uma quebra de ódio quebra de raiva nós oramos ó Deus para que o teu espírito ajude esta pessoa a agir agir porque o perdão é agir nós cremos e te adoramos pelo teu amor ó Deus o a e e o e e e i e e Legenda por Sônia Ruberti